Alfred Ittner, 13 de janeiro de 1907, 3 de novembro de 1976, foi um funcionário da SS da Alemanha nazista que serviu no campo de extermínio de Sobibor. Ittner ingressou no partido nazista em fevereiro de 1927, com o número de membros 30.805. Posteriormente, ele ingressou no Sturmabitelung em 1931. Trabalhou na equipe dos Gauleiters de Hamburgo e Berlim de 1934 a 1939, momento em que se transferiu para o programa de eutanásia da Erchson T4 em Berlim. Ele permaneceu nesse cargo, atuando como contador na sede da T4 até 1942. Em abril de 1942, Ittner foi trazido para a SS como parte da Operação Reinhardt e enviado para Sobibor. De acordo com o testemunho de seu colega Kurt Bollender, o SS, Oberschar Führer Ittner, atuou como contador do acampamento e um de seus deveres era administrar a sala do caixa onde os presos chegados eram forçados a entregar seu dinheiro e objetos de valor a Ittner através de uma janela. Herbert Flores sucederia posteriormente nesse papel. Encarregado de supervisionar em Lager 3, próximo à cena de uma vala comum, Ittner achou seu tempo nesse papel angustiante e, após quatro meses, foi, por seu próprio pedido, transferido para apoiar o ambiente relativamente menos complicado da ação T4. Em 1944, Ittner trabalhou sob Franz Stango nesse papel, embora os dois tivessem um relacionamento ruim, com Ittner alegando que sua recusa em ajudar Stango a desviar fundos levou a um colapso entre os dois. Em pouco tempo, Ittner foi recrutado pelo exército e enviado à frente oriental, onde foi levado como prisioneiro de guerra pela União Soviética. Lançado em 1948, Ittner desapareceu até 1964, quando foi preso em sua cidade natal, Kumbach, onde foi encontrado trabalhando como trabalhador manual. Levado a julgamento em Agem em 1965 por seu papel em Sobibor, Ittner foi um dos vários réus no julgamento considerado culpado, embora a sentença de oito anos de prisão relativamente branda proferida tenha sido amplamente condenada. Ittner declararia em relação a Sobibor. O campo era uma organização grande e independente que tinha como missão matar o máximo de judeus o mais rápido possível. O assassinato em massa dos judeus não foi realizado por um único indivíduo, mas por uma multidão de pessoas da SS. Cada um deles era uma pequena roda dentada no volante, dirigindo uma máquina de extermínio que só podia funcionar enquanto todos. É por isso que, na minha opinião, todos os guardas do campo de Sobibor, independentemente de seu trabalho real, executaram os assassinatos dos judeus. Eu gostaria de enfatizar particularmente que, na chegada de um transporte, todo o restante trabalho foi abandonado e todos os funcionários do campo participaram do processo de extermínio.